Quando a gente planta, ou num vaso ou na horta, nascem ervas daninhas. E é prazeroso demais, porque este ato aqui, ó, de vir arrancá-las, é um espetáculo. Sabe por quê? Porque faz bem, gente. Faz bem você limpar o canteirinho, deixar tudo limpinho. Mas o que eu quero mostrar pra você não é nem esse manjericão roxo aqui. É isto aqui, ó. Isto aqui é um pé de açafrão da terra. Aquele açafrão que você gosta, tanto do sabor, da cor, é isso aqui, ó. Dá vontade de colocar num vaso, né? Olha que lindo. É tão bonito. Aqui as mudinhas novas vindo, ó. E simplesmente você coloca lá na terra e deixa. Deixa que a natureza faça tudo por conta. Folha nova saindo, ó. Ó, tá vendo que folha linda saindo aqui, ó? Ó, isso aqui é uma folha nova. Açafrão da terra. Não tem espaço? Não tem problema. Plante dentro de um vaso. Você tá vendo o tamanho dele aqui, ó? Pode ter em apartamento também. Plantar. Vamos plantar, gente.